Caminhão do lixo Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós desembarcamos aqui na cidade de Caeiras Especificamente no bairro Jardim Marcelino É um bairro que fica entre Franco da Rocha e Caeiras Bem na divisa E a gente pegou um caminhão de lixo aqui na nossa frente Está um pouco devagar Mas faz parte E nós estamos nessa avenida aqui do bairro Jardim Marcelino Da cidade de Caeiras E me conta nos comentários Você conhece Caeiras? Caeiras ela fica coladinha com São Paulo Nós estamos a 40 minutos do centro de São Paulo Mas o bairro do lado aqui de Caeiras Chamado Perus Já é São Paulo Então nós estamos próximo a São Paulo É grande São Paulo Região metropolitana de São Paulo Aqui nós temos uma avenida Carros para direita, esquerda, todos os lados E a gente percebe que tem muitas bandeiras aí Referente aos candidatos dessa eleição Caeiras ela é conhecida como a cidade dos pinheiros Até o cartão postal da cidade tem pinheiros Por quê? Porque tem muita plantação de pinheiros aqui Que eles fazem papel Tem muitas fábricas relacionadas a isso aqui Fábricas conhecidas A gente não vai citar nome para não fazer propaganda Estamos ganhando nada para isso Mas tem muitas fábricas de papéis Esses tipos de coisas A gente vai fazer essa rotatória aqui E vai subir essa subidona aqui Nós estamos entrando no bairro Jardim Marcelino Centro Polesportivo Gente, que tamanho de subida, né? Olha aí E aqui nós temos Eles estão fazendo loteamentos Tem muitos lotes à venda Loteamento com nós Hoje está um dia ensolarado Quente, calor, seco Precisando de chuva Às vezes dá aquele chuva isqueiro por aqui Mas não é a chuva necessária Mais um loteamento com nós Acho que é o nome da empresa, né? Oi? Sim É Semunhoz Falei errado, gente Tá vendo? Tem muitos pinheiros, gente No fundo aí Vocês estão vendo E aqui é uma rua nova que abriu Que vai pro loteamento É bom que a cidade vai sendo urbanizada Mais urbanizada, né? Não que Caíras não seja urbanizada Agora nós vamos virar à direita aqui, ó Supermercado Aqui é muita subida e descida, né? Curvas Agora nós vamos virar à direita novamente Aqui é uma rua bem estreita Vocês vão ver É ônibus, carros Pedestres E muita gente passando aí Olha esse Fusca Tomar cuidado, viu? Meu motorista Tô de Uber aqui hoje, gente Não conheço a cidade Esse par é famoso Cuidado, viu? Vem motos no meio da pista São muitos carros A gente trabalha nas eleições 2024 E a gente tá mostrando tudo aqui pra vocês Isso, podemos ir reto Tomar cuidado com o carro no meio da rua Aqui a gente vai atravessar uma comunidade Eu vou ficando por aqui Então vocês conheceram um pouquinho Aqui do bairro Jardim Marcelino Tem um Cristo Redentor Que fica próximo aqui Se inscreva em nosso canal Deixa seu like Deixa seu comentário aí, gente Fiquem ligados aqui no nosso vídeo Até o próximo vídeo, então E me conta se você conhece Caíra E me conta se você conhece 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 E me conta se você conhece